Cada vez mais as pessoas usam a tecnologia para agilizar a rotina do dia a dia. Os cartões magnéticos disponibilizados por bancos desde 1977 evoluíram e passaram a dar mais segurança aos usuários. Prova disso é que no terceiro trimestre deste ano foi registrado aumento de 20% movimentando mais de 820 bilhões de reais. Esse é um dos destaques de hoje e veja também, a Anatel fecha o cerco contra centrais de telemarketing com chamadas abusivas. Novas regras permitem o uso do FGTS para a compra da casa própria. Com falta de profissionais na área de tecnologia surgem oportunidades. E ainda a sessão especial na Alesc comemora 40 anos do Conselho Estadual de Entorpecentes. Existe muito mais agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. Um setor que não para de crescer em Santa Catarina é o de desenvolvimento de softwares. Diante de um mercado de trabalho cada vez mais promissor, o Senac de Santa Catarina abre vagas para um curso disponível em todas as regiões do Estado. A segunda edição do Hackathon, que acontece de 3 a 10 de dezembro, coloca os estudantes do jovem programador do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o Senac, frente a frente com os desafios profissionais do mercado de trabalho. A previsão dos organizadores do programa é que 400 estudantes participem do evento, que usa os oito eixos de atuação da entidade. São eles ambiente, saúde, desenvolvimento educacional e social, gestão e negócios, produção alimentícia, produção cultural e design, segurança, turismo, hospitalidade e lazer, educação. O evento acontece de forma online e é restrito para quem está matriculado no programa nas 17 cidades em que o Senac está presente. Nada mais é do que uma maratona de desenvolvimento. Os alunos utilizam de todos os conhecimentos que foram feitos durante o curso para propor uma solução de mercado voltado para a área tecnológica. O jovem programador do Senac tem uma demanda expressiva e, para a turma de 2022, cerca de 3.200 estudantes se inscreveram para participarem do curso, que tem duração de seis meses. Mas a organização tem estrutura para atender aproximadamente 600 estudantes anualmente. Por isso, há necessidade de uma seleção. Segundo a Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT, até 2024, serão abertas 16 mil vagas de emprego na área de tecnologia no Estado, que é o sexto maior polo do setor no Brasil. Na edição de 2021, foi desenvolvido um programa durante a primeira edição do Hackathon. Foram selecionados 16 produtos finais, 16 softwares, e dentre esses que foram apresentados, um deles versa sobre a questão da adaptação do aluno autista em sala de aula, seja para a programação ou para outras áreas. Esse software vem sendo aprimorado, vem sendo desenvolvido, foi dado continuidade, então, de algo que surgiu no Hackathon passado, e os alunos estão aprimorando e colocando já em prática, inclusive dentro do Senac Santa Catarina, essa solução. Diante de um mercado promissor, conquistar uma das vagas oferecidas pelo Senac no programa é um degrau de considerável relevância. Afinal, após concluir um terço da grade curricular, já é aberta a possibilidade para o estudante ingressar em uma empresa do setor, na condição de estagiário. Eles já têm capacidade para entrar no mercado de trabalho e trazer as soluções, ainda que de forma inicial, mas eles já conseguem trazer as respostas que o mercado necessita. É importante também frisar que esses patrocinadores do programa, hoje, eles atuam como uma porta de entrada para esses alunos dentro do mercado de trabalho. O Conselho Estadual de Entorpecentes surgiu em 1982. Para marcar esses 40 anos, a Assembleia Legislativa promoveu uma sessão especial comemorativa. Os 40 anos de existência do Conselho Estadual de Entorpecentes foram comemorados com uma sessão especial promovida pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Criado em novembro de 1982, o CONEM é um órgão colegiado, de caráter permanente, constituído por representantes de órgãos do governo e de entidades não governamentais. Vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública, o Conselho existe para deliberar, normatizar e executar a política estadual de prevenção, fiscalização, recuperação e repressão de entorpecentes no Estado, seguindo os objetivos da Política Nacional sobre Drogas. Nós fazemos o trabalho tanto da prevenção, com relação também à reinserção do preso, nós fazemos também no Conselho a fiscalização, a vistoria nas comunidades terapêuticas do Estado, dando a elas o credenciamento, o atestado de funcionamento, que as permita também habilita-las em editais de recursos públicos, como o Reviver em Santa Catarina. E nós também participamos dentro da elaboração de políticas públicas na área da educação, da saúde, assistência social. Nós cuidamos da parte de prevenção. A nossa função, a nossa missão é mostrar ao jovem que ele tem que fazer escolhas, boas escolhas. Não que ele deixe de usar droga porque tenha medo de ser preso. É importante que ele tenha maturidade, seja esclarecido para poder fazer a decisão. Ele vai decidir e deve decidir bem. A sessão especial, em homenagem aos 40 anos do Conselho Estadual de Entorpecentes, foi proposta pelo deputado Ismael dos Santos, que destacou a importância do órgão colegiado. São conselheiros que, de forma espontânea, se dedicam às ações de políticas públicas sobre drogas, nesse tripé de um conselho deliberativo, um conselho consultivo, mas também um conselho que exerce uma função fiscalizadora importantíssima para o Estado em Santa Catarina, sobretudo em relação às comunidades terapêuticas. Por tudo isso, a gente quer relembrar esses 40 anos de voluntariado, de pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para uma cultura de não droga em Santa Catarina. A seguir, Anatel fecha o cerco sobre ligações excessivas de centrais telefônicas. Voltamos e vamos saber quais as perspectivas para o deputado Marcos Vieira, que foi reeleito para o quinto mandato. Ele apresenta propostas para o desenvolvimento do Estado catarinense. Nós vamos continuar os nossos projetos, como, por exemplo, agora temos um grande projeto, nós vamos dar entrada, que é o da regularização dos consórcios intermunicipais de saúde. Nós estamos também elaborando um projeto para fazer com que possamos ter aí o centro de tradição gaúcha de Santa Catarina também regularizado, com certeza absoluta, dar andamento no projeto da construção do túnel da Serra do Covo Branco, fazer com que Santa Catarina possa ter um novo eixo de escoamento de produção, continuar tratando também da substituição das redes de energia monofásica, bifásica e trifásica em Santa Catarina. As nossas propriedades rurais precisam ser adotadas de estrutura necessária para receber energia de qualidade. Também fazer com que o governo do Estado possa continuar investindo na construção de grandes sistemas de armazenamento de água, como cisternas e açudes, porque nós temos bons períodos de chuva em Santa Catarina. É verdade, mas também quando temos um período de estiagem, ela é crucial, ela é muito ruim para nós, para Santa Catarina. Você que ainda não tem a casa própria, mas tem uma oportunidade nova e que vem aí em breve. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço poderá ser uma garantia para um novo modelo de aquisição. Trabalhadores poderão utilizar os depósitos futuros do FGTS na compra de casas populares por meio do programa Casa Verde Amarela. A medida foi aprovada pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço formado pelo governo e por representantes dos empregadores e patrões. Famílias com renda mensal bruta de até R$ 4.400,00 vão poder recorrer ao mecanismo que poderá ser usado para a compra de apenas um imóvel por beneficiário. Na prática, a medida institui uma espécie de consignado do FGTS. Entretanto, o trabalhador vai precisar ficar atento aos riscos da medida, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o responsável pelo programa. As instituições financeiras terão o prazo de 120 dias para se adaptarem à nova regra de contratação, que só vai começar na prática a partir de fevereiro de 2023. A medida tem como objetivo incentivar a venda de imóveis parados no Casa Verde Amarela. Atualmente, cerca de um terço dos financiamentos são negados por falta de capacidade de renda. Ao incluir os depósitos futuros do FGTS no pagamento das parcelas, mais famílias vão poder ter acesso ao programa habitacional. Sabe aquelas ligações indesejadas que fazem com que seu telefone imóvel toque o dia inteiro e que, na maioria das vezes, caem antes mesmo de alguém falar alguma coisa? Ou que robôs emitem mensagens automáticas? Pois é, a Anatel fechou o cerco contra esses tipos de serviços incômodos. Uma determinação exige que as centrais liguem a partir de um prefixo padrão. Aqui em Santa Catarina, o PROCON já havia antecipado um sistema de bloqueio dessas chamadas. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou de forma unânime a utilização do Código 0304 para identificar chamadas telefônicas realizadas por empresas de cobrança e telemarketing. A medida é mais uma do projeto de combate às chamadas abusivas criado pela agência. Não é uma novidade a reclamação de usuários quanto ao número de ligações por parte de empresas. Em operação desde julho de 2019, a plataforma Não Me Perturbe, que permite ao consumidor não receber mais mensagens e ligações de telemarketing, cruzou a marca de 10 milhões de números cadastrados em 2022. Eu acabei tomando essa atitude de poder colocar o meu telefone no modo avião, porque eu recebia muitas chamadas e essas chamadas não só vinham dessa região da minha cidade onde eu moro, mas de outros estados. Isso me incomodava bastante, porque todas as atividades que eu estava fazendo eu sempre recebia essa chamada e quando eu atendia, sempre a ligação caía. E quando não era isso, eram gravações. Então, para eu ter minha rotina e não ser atrapalhado por isso, eu acabava colocando sempre no modo avião, que isso me incomodava bastante, porque eu perdi até a oportunidade, inclusive no período quando eu estava procurando trabalho. A mudança se baseia na implementação do Código 0303, válido desde o dia 8 de junho deste ano. Todas as empresas que fazem ofertas de produtos e serviços via chamadas telefônicas devem utilizar o código como prefixo. Apenas entre os meses de março e junho deste ano, 440 empresas realizaram 1.460 pedidos de cadastros e 1.022 linhas se tornaram ativas. Segundo o PROCON Santa Catarina, o Estado é referência em bloqueios de ligações de telemarketing, que atualmente, meio milhão de catarinenses utilizam a plataforma do órgão. Santa Catarina foi pioneira no bloqueio de telemarketing para o Brasil. Inclusive, nossa plataforma foi referência na última reunião da Anatel e Senacom, onde os consumidores já podem, por muito tempo, mais de 500 mil consumidores catarinenses já usam essa plataforma de bloquear os telefones. Nós temos, inclusive, relatos de consumidores que recebiam essas ligações indesejadas e que, após bloquear, já não recebem mais nenhuma ligação. A utilização do novo código deve ser implementada em até 240 dias devido à necessidade de realização de consulta pública no período de 60 dias e do tempo de 180 dias para a adaptação das empresas. Talvez com essas iniciativas nós possamos atender às ligações novamente. Depois do intervalo, o uso de cartões como forma de pagamento movimentou mais de R$ 820 bilhões. Já estamos de volta. Entidades ligadas ao trânsito apostam na conscientização dos atuais e futuros motoristas em busca da mudança do atual cenário, que é muitas vezes formado por cicatrizes, tragédias, famílias e dados preocupantes a cada ano que passa. A violência nas estradas catarinenses preocupa as autoridades há muito tempo. Ano passado, o Estado ocupou a segunda posição no ranking nacional de acidentes nas rodovias federais, com 7.881 ocorrências e tristes 357 mortes, ficando em quarto lugar com mais óbitos entre as demais unidades da federação. Em Florianópolis, uma escola que tem uma proposta pedagógica diferenciada estimula os estudantes desde cedo, com impacto no comportamento dos adultos do bairro. Eles têm aqui a questão da pesquisa no sentido das profissões, e o guarda-aprendiz nada mais é do que nós apresentarmos a parte teórica para as crianças, a parte de trânsito, de faixa, de legislação, e fazer com que eles apliquem isso no trânsito. Então, de tal maneira que a comunidade escolar passa a ver os seus filhos, os seus alunos, cuidando do trânsito na frente da escola. A Escola do Futuro, localizada no bairro Tapera, no sul da ilha de Santa Catarina, traz uma proposta diferente das demais unidades de ensino municipal. Os estudantes dos anos finais circulam pela unidade, nos laboratórios de história, geografia e robótica, por exemplo, em uma dinâmica que propicia uma experiência educacional diversa. A proposta é dar pesquisa como princípio educativo dentro da unidade. Então, as nossas turmas trabalham a pesquisa, desde o primeiro ao nono ano, com matemática, e vou citar aqui um exemplo da turma do quinto ano. A turma do quinto ano, ela escolheu como tema profissões. Então, eles têm ampliado a pesquisa dentro desse tema. Já houve vários convidados, como advogado, médico, arquiteto, cuidador de idosos, para serem entrevistados. A interação entre as crianças e os agentes da guarda municipal beneficia os dois lados, por uma razão, a sede de saber e a curiosidade dos pequenos. Muitos hoje dizem que querem ser guardas municipais, então isso para nós é bem gratificante. Eles adoram muito ficar aqui no final executando o projeto, os colegas deles atravessando a rua, eles cuidando do trânsito, dos pais deles vendo eles executando o projeto. Então, para eles, assim, está sendo bem legal. E para a gente é uma experiência ótima também. É a primeira vez para mim, né, que eu estou trabalhando num projeto com as crianças. Então, está sendo bem gratificante, assim. O aprendizado sobre as regras de trânsito, tanto na teoria da sala de aula, quanto na prática realizada em frente da escola, gera resultados para além dos muros do colégio. Está sendo muito legal, porque é uma coisa que a gente pode levar para o resto da vida e aprender, que não pode levar só fora da faixa. E essas coisas importantes. Eu sempre explico para ela, falo tudo, tem coisas que ela não sabia, daí eu explico para ela. Educação. O pagamento com cartão, seja débito, crédito ou pré-pagos, movimentou 827 bilhões de reais no terceiro semestre, no terceiro trimestre de 2022. A tecnologia que ganha os usuários e a sensação de estar mais seguro na hora da compra. Na comparação entre as modalidades, o destaque foi o uso do cartão de crédito, que cresceu 25,6% e registrou 527,6 bilhões durante o terceiro período do ano. O segundo maior volume foi o do cartão de débito, que movimentou 240,5 bilhões e cresceu 1,2%. Já o cartão pré-pago somou 59 bilhões, com um crescimento de 84,7%. A inovação que mais cresce entre os meios de pagamento é a aproximação, que teve uma alta de 162%. Foram mais de 3 bilhões de pagamentos desse modo em setembro, quase 40% de todas as compras presenciais. Em contrapartida, o número de endividados no Brasil aumentou em 4,6% e chega a 79,2%. O cartão de crédito segue como o tipo de dívida mais comum, com 86,2% em outubro, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Ainda segundo a CNC, dos cinco estados com maiores volumes de consumidores endividados, dois estão na região sul, o Paraná e o Rio Grande do Sul. Atualmente, Santa Catarina está em 22º do ranking e conta com a proporção de 67% das famílias endividadas, o sexto menor número do país. E quando a gente fala dos cartões, daqui a pouco a gente vai ver a evolução e até mesmo a extinção dos cartões com a utilização de outros dispositivos no próprio smartphone, que já aceita a aproximação como pagamento. E é com essa informação que terminamos o Jornal do Parlamento. Lembrando a você que hoje, às seis e meia da noite, tem TVA ou Notícias e amanhã, às 8 horas, tem primeira hora e 8h45, conecta comigo, obviamente. E depois, nós nos reencontramos ao meio-dia e meia aqui no Jornal do Parlamento. Um ótimo descanso para você e até amanhã. Tchau, 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 tchau Obrigado.